Fala galera, beleza? Aqui é o Cauê da Simple Vídeos. Galera, como eu já falei uma vez, vídeo de dicas é chato de fazer porque mudam toda hora. Então eu estou fazendo isso aqui rapidinho porque antes que mude, porque boulder está dando muito item bom. Se você tem uma noção, eu acabei de pegar uma RPK-74 embaixo da árvore de boulder. Peguei essa FN-Scar CQC, essa Imitar, uma FN-M249 e mais essa M4 aqui, e essa M4 aqui também, nas caixas daqui. Eu só sei respawn de 3 caixas, e essas 3 caixas estão em um loot muito bom. Então eu vou mostrar rapidinho para vocês, para fazer aquele vídeo curto, rapidinho, para poder enviar e vocês pegarem o loot rápido, antes que mude o respawn, beleza? Vamos avançar aqui rapidinho. Então galera, aqui é a primeira caixa, não sei se vocês lembram do meu primeiro vídeo, está dropando a caixa aqui também ainda, na ponta, naquela safe abandonada que tem aqui. Vamos ver se vai dar sorte de achar a caixa. Provavelmente não, porque eu já achei uma caixa agora há pouco aqui, então... Mas é aqui, aqui é que eu achei minha FN-M249, tinha uma caixa que ela dropa aqui em cima, então vale a pena dar uma olhada aqui. Eu já passei, eu estou com dois servers, então, eu passei em um, depois passei em outro, achei caixa, dei passei de novo agora no primeiro server, achei caixa, só agora nesse aqui que eu não achei por hazard mesmo. Acho que é porque eu estou gravando, né? Ele sempre dá esse bug. Vamos para a próxima, rapidinho. Então galera, se vocês lembram, não sei se a galera assistiu, chegou a assistir o primeiro vídeo de Boulder, a área de quarentena também dava locker, dava caixa. E eu deixei até minha locker aqui, para vocês verem, como eu não estou mentindo, que eu achei aquela FN, e a RPK veio brand new, então, está valendo a pena vir aqui. A outra locker, onde dropa a locker aqui, é a locker, puta que pariu, a outra box, caixinha secreta, como é exato, é aqui dentro. Como eu dropava antes, eu não sei se aqui fora, eu acho que está dropando ali em cima, mas eu tenho certeza que dropa aqui em cima, nessas caixas aqui, dropam caixa. E não é itemzinho ruimzinho não, galera, é itemzinho bom. Aqui onde está esse capacete que eu vou tirar, ele já está aqui faz um tempinho já. E fora que Boulder, cara, se você não tem, ó, se você não tem muito item bom, assim, alguma coisa assim, a água, comida, vida, está muito cheio de loot aqui. Você entra aqui, você sai muito cheio. Gente, uma locker, eu estou jogando item fora, arma fora, arma normalzinha, assim, tipo pistola, M4, essas coisas fora, porque os que não tem mais espaço. E está tenso. Vamos para o próximo locker rapidinho, para continuar o vídeo. Ah, galera, rapidinho, aqui dentro desse prédio aqui, ele está dropando arma. Oh, caciu de ser. Então, todos os prédios praticamente estão dropando item, seja arma, seja outra coisa. Aqui geralmente dropa KT de Sidre e tal, mas dá uma passadinha aqui, pegar uma arminha sempre. Aqui na quarentena, a árvore de Boulder fica do lado da quarentena. Na árvore eu já achei aquela mochila do Papai Noel Santos, sei lá como é o nome daquela parada. Mas a árvore fica aqui, ó. Do lado da quarentena. Bem facinho de chegar aqui, se você quiser vir lá por cima, só vir reto, tiraram muitos zumbis dali. Não tem mais aquela montoeira de zumbis. Aqui está das árvores, eu achei a bolsa bem aqui, assim, em cima desse chamecal. E a outra caixinha que eu achei, que veio item bom também, que acho que é mais caro e mais imitar. Foi aqui. Foi aqui dentro dessa barraca, que é do lado também, na frente da área de quarentena. Naquelas lá eu fui, mas não achei nada. Então, ó, vamos ver o que vai vir. Ah, Honey Badge, não é uma coisa muito boa, mas... Está vindo item, você sabe que está vindo item bonzinho, não é mais aqueles attachments. Então é isso aí, são essas três caixas que eu sei que está dando aqui. Eu vou dar mais uma vasculhada na cidade, eu vou ter que levar para safe minhas coisas, porque minha block art está cheia. Mas, assim que eu voltava, eu vou dar mais uma vasculhada. Eu postei, por que você postou? Por que você não olhou todas as caixas, procurou todas as caixas antes de postar? Porque pode mudar o respawn, pode mudar o tipo de loot que dá dano nas caixas. Então tem que ser rápido para vocês poderem pegar um loot bom. Beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, favorita o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se for possível. E até o próximo vídeo. Beleza? Fui!